Amor, eu sonhei com você. Comigo? Sim. Que bom, né amor? Que bom que nada, não tem nada de bom. E não foi bom sonhar comigo não, tu quer sonhar com quem, Febiti? Não, não foi bom não, que você me traia. Eu te traia? Sim, sim. Mas isso foi apenas um sonho, amor. Que foi que nada? Ei, bora, me diga logo quem é essa Andréa. Andréa? É, é. Eu sei lá quem Febiti foi Andréa, rapaz. A moleque você me traia no sonho, seu boca aberta. O sonho era teu, Febiti, o que é que eu tenho a ver com o sonho teu? Eu não quero saber não, mas você me traia nesse sonho, diga logo o que. Mas agora, rapaz, tu quer que eu entre no teu sonho agora? Que entre no meu sonho? Me responda, quem é Andréa? Rapaz, isso é doença e se eu não tenho, Febiti. O sonho é teu, tu tá sonhando, tu quer que eu entre no teu sonho? Mas você me traia, seu filho. Isso que eu não tenho a ver, rapaz, dando perto tu tirou isso, rapaz. Por que você fez isso comigo, hein? Ei, eu sei, rapaz. Foi tu que tava sonhando, não foi eu não, rapaz. Aí quer dizer que tu não vai me dizer quem é essa saúde, Andréa? Você quem é não, Febiti, sabe-se que você falava o nome dela no sonho? Sim, rapaz.